Essa menina é um problema 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 Você prepara Não vou mais parar Você vai aguentar Vai malandra Eita louca Eita louca Tô brincando com o bumbum Eu disse, eu disse Vai malandra, malandrinha Eita louca Tô brincando com o bumbum Vai malandra Eita louca Tô brincando com o bumbum 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 Cabelo bagunço Seu cabelo bagunçado O cabelo bagunçado Teus olhos passeando no teu corpo O coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você O coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você Segura mais lá, menino! E conte mais uma mentira, que eu sou diferente Que gostar da gente, eu vou acreditar, relaxar Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no meu corpo O coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você João Juiz, moça, aplodir! O coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você Quem avisa amigo é, mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado, e você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que eu não sabia Mas eu tinha detalhado Os seus passos e as suas mentiras Quem brinca com fogo se queima Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta O pior é que agora Você tem que gulir o choro Porque eu não te quero mais Nem pitada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Quando eu digo que acabou Acabou O pior é que agora Você tem que gulir o choro Porque eu não te quero mais Nem pitada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Quando eu digo que acabou 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 Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou 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 Quando eu digo que acabou 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 Fora Judão Handplay O crítico Mas acontece que eu te amo E esse seu vovô chamando É quem me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece que eu te amo E esse seu vovô chamando É quem me faz permanecer Nosso amor é uma piada aqui De dança e graça a gente tem que rir Pra não piorar Só pra não chorar Tô adiando o nosso brilho de fim Empurrando pra barriga Já não temos vida É ciúme, é orgulho Tudo vira briga Já não temos vida É ciúme, é orgulho Ou a minha brisa Mas acontece que eu te amo E esse seu vovô chamando É quem me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece que eu te amo E esse seu vovô chamando É quem me faz permanecer Mas acontece que eu te amo E esse seu vovô chamando É quem me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece que eu te amo E esse seu vovô chamando É quem me faz permanecer O nosso amor é uma piada aqui Então sem graça a gente tem que ir Pra não piorar, só pra não Ei, pulando uma barriga, já não temos que ir É ciúme, é intriga, tudo vira briga Já não temos vida, não é minha brisa Mas acontece que eu te amo e esse seu bobão chamando é quem me faz permanecer Me dá prazer, mas acontece que eu te amo e esse seu bobão chamando é quem me faz permanecer Mas acontece que eu te amo e esse seu bobão chamando é quem me faz permanecer Me dá prazer, mas acontece que eu te amo e esse seu bobão chamando é quem me faz permanecer Ronald de São Paulo Ronald de Benevites Vai meu pretinho, vai, vai, vai Ai Mais uma vez Atenção meninas Atenção meninas E tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá de safado Mas elas gostam de causar O seu shortinho Ou muitos acham até ficar O seu perfil E elas gostam de causar O seu shortinho Muitos acham até ficar O seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Blonde se diz E muitos acham até vulgar Mas elas gostam, elas gostam, elas gostam Poupa na bunda, ela poupa na bunda Vai, vai! Poupa na bunda, ela poupa na bunda É mais amor e menos roupa Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? E você sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar E limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba É mais amor e menos roupa Então pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? E você sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Então desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Então apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Galera do Rocha do Poço É o novo ponte É o teu lugar Vai lá, vai Manda um abraço Meu patrão Flávio Alô, toma toda da Coi Fiodonto Cê é repertório novo do Safadão Meu patrão Sérgio Alcero Mocuecas Paulino Júnior Cabelhaneiro Segura mais um aí menino Aí Júnior e Fiora Falou pra mim Chegou o Totôzinho Falou pra mim Chegou o Totôzinho Falou pra mim Chegou o Geanzinho A Rocha Meu irmãozinho com o Suelito Dia 24 de dezembro Meu Natal vai ser Linguero do Norte No meu Ceará A toma de Valência No meu Piauí Dia 25 de dezembro Lourdes e Pias Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como Filho do Doutor Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como Filho do Doutor Aonde eu chego É a sede O noite e dia No meio da putaria O Doutorzinho estourou Todo arrumado Só com a stop do meu lado Playboyzinho A fama Da onde eu chego Tem alô Para Miguel Falou pra mim Chegou o Miguelzinho Só funciona no imóvel Chegou o Doutorzinho Alô pra mim Chegou o Vida Boa Sou conhecido como Filho de Papaizinho Vai Alô pra mim Chegou o Doutorzinho Alô pra mim Chegou o Doutorzinho Alô pra mim Chegou o Doutorzinho Que RCD de Pados Cadê tu, GR? Cleide, Céter, Tente Alô, Beto e os CDs Black CDs Oh, Black CDs Oh, Jonas Lira Meu empresário Filho do Doutor Da onde eu chego Da onde eu chego Essa é de noite Dia no meio Tá preparando Doutorzinho Estouro Todo arrumado Só com a stop do meu lado Com a fama Da onde eu chego Tem alô Tem ou não tem? Alô pra mim Chegou o Doutorzinho Alô pra mim Chegou o Doutorzinho Um alô pra mim Chegou o Doutorzinho Sou conhecido Como o fim de papazinho Alô pra mim Chegou o Doutorzinho Alô pra mim Chegou o Doutorzinho Um alô pra mim Chegou o Doutorzinho Alô, Abugago Meu doutor Alô, doutor Abugago Alô, meu amigo Clóvis Neto Fatura e Pé Cabelo Diferente Galera, a gente tá lá Dia 26 Dia 26 Final de ano Tamo aí, hein, tá lá Ô, marcadeira Abugadeira Falou pra mim Manda um alô pra mim Aê Essa menina Você vai sentar por cima E o safadão vai te pegar E tu pediu agora Toma, não adianta Tu voltar, menina Agora você vai Eu dou tapinha na potraga Com o bombom Ela lança Se eu te chamo de malandro Ela vai Dou tapinha na potraga Com o bombom Ela lança E ela vai Se apaixonar Lão de Cephas Agora vai Senta Vai, senta Vai, senta Agora vai Senta Vai, senta Vai, senta Para, Bruno Não tapinha na potraga Com o bombom Ela lança Se eu te chamo de malandro E ela vai Se apaixonar Não tapinha na potraga Não tapinha na potraga Se eu te chamo de malandro Ela vai Se apaixonar Ah, 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 ah Bora, bora, rai, bora, rai, bora, rai Agora você vai sentar Agora você vai sentar Eu dou tapinha na potraga Com o bombom Ela balança Te chamo de malandro E ela vai Se apaixonar Dou tapinha na potraga Com o bombom Ela balança Se eu te chamo de malandro Vai, ah, 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 ah O cara vai sentar O cara vai sentar O cara vai sentar O cara vai sentar Saudade de você Todo mundo aqui menos você Atrapados solteiros Tem saudade de você Quem tá comendo água ainda Bota a mão! Mão esquerda pra cima Mão direita no peito Mão esquerda pra cima Dando tchauzinho pro amigo que não veio E agora o José Pra que foi namorar? Pra que fosse poder? Pra todo mundo aqui menos você E agora o José Pra que foi namorar? Pra que fosse poder? Pra todo mundo aqui menos você Atrapados solteiros, tem saudade de te ver Pra todo mundo aqui, menos você Atrapados solteiros, tem saudade de você Fora meu metal, vai, vai, vai Ainda não me chame de meu amigo, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu amigo Lucas Marques Como é que ela te chamava, Luquinhas? Ainda não me chame de Luquinha Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Me chama de boi logo Era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é louco Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu amigo liberado é Júnior Meu amigo Lucas Nomes Um abraço é esse Júnior Leste Júnior Tocou o marão no céu Mateus Calão Todo mundo falou não mexe com ela Não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tocou o marão no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou não, mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou Ela me ouve, quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado, ela me um beijo na imaginação Tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me... Fabiá! Fala, tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Sai, Ana, hein? Se acorrala o camarim, meu filho Enquenta! Enquenta! Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra mora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pra onde? Vá pro... Com seu amor Deixar de ser vião De ouve modão De ouve modão De ouve modão Não deixe Não deixe Não deixe Não deixe Não deixe Não deixe Cargar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe Não tem amor que fale isso Ela me fez vender meu gado Pra morar num condom que eu tô fechado Me deu um pênis de presente Falou que a budinha não combina mais com a gente Mas que menina indecente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pião, teu rimodão e o sapatão Não deixe não Largar o meu chapéu pra luz e a gel Meu Deus do céu, não deixe não Deixa de ser pião, teu rimodão e o sapatão Não deixe não Largar o meu chapéu pra luz e a gel Meu Deus do céu, não deixe não Não tem amor que fale isso não Os caras pedem parar pra rir, beijo Julianinha Bia Rocha, Larissinha, beijo É que dona Pia, ela voltou Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse paparapara O que a cachaça uniu Ninguém pode ser pará O que a cachaça uniu Ninguém pode ser pará Meu nome é de qual aí, fiaduto? Moça, flor? Hã? É lógico Eu disse que a mulherada ouve O que você tem isso? Mas hoje de manhã, quando despertado tocou Batei um desespero Eu não sei mais se eu vou A galera Chamada pra beber Desmarquei a reunião Eu já sei o que vou fazer Mas hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje o Healy não vai Vou dar trabalho nesse paparapapara O que a cachaça uniu Ninguém pode ser pará O que a cachaça uniu Ninguém pode ser pará O que a cachaça uniu Ninguém pode ser pará Pode filmar Pode filmar Que esse é sucesso Acertou de novo Música nova, São Paulo Alô, Tô no Duba Alô, Tô no Duba Alô, Tô no Duba Alô, Tô no Duba Conchilo, uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideia Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mandou mensagem Te mandou mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Tô no Duba Alô, Tô no Duba Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra... Cadê os cachaçoeiras? Alô, Tô no Duba Alô, Tô no Duba Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mandou mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Só os cachaceiros aí Levante o copo aí Levante o copo, vai Alô, Tô no Duba Eu disse, poxa, uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, Tô no Duba Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Tchau, tchau, tchau Tem que respeitar a imprensa Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, meu filho, do Nordeste isso aqui já estourou já Manda boi, música nova do Safadão No balanço do Safadão, como é que é? Vai Diferente, meu Extra Dava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a bota da esbola e também minha cela Usa tênis, bermuda, desistindo sempre vela Mas quando eu pensei, paquejada e derruba boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entrou na pista, aciona o modo capa Manda boi, manda boi, manda boi Diferente, não Diferente, não Diferente, não Estranho Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a bota da esbola e também minha cela Dos atletas, bermuda, desistindo sempre vela Quando eu pensei, paquejada e derruba boi A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entrou na pista, aciona o modo capa louca Manda boi Tava pensando em desistir da minha profissão Não precisava ser vivente para enxergar Suas atitudes e eu me falo chorar E não foi falta de aviso, pois te avisei Que quem muito apronta um dia perde a vez A orgulhosa agora tá carente E tá chorando aqui na minha frente Mas o final da história eu já sei Se eu te perdoar você faz outra vez O seu desprezo me deixou mais forte Suas mentiras me fez enxergar Que na verdade não valeu a pena Amar alguém que não sabia Onde você tem isso? E me termina as mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar E você Se arrependeu E me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Não precisava ser vivente para enxergar Suas atitudes e eu me falo chorar E não foi falta de aviso, pois te avisei Que quem muito apronta um dia perde a vez A orgulhosa agora tá carente A orgulhosa agora tá carente E tá chorando aqui na minha frente Mas o final da história eu já sei Se eu te perdoar você faz outra vez O seu desprezo me deixou mais forte Sua mentira me fez enxergar Que na verdade não valeu a pena Amar alguém que não sabe amar Me termina as mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar Você me deu Me termina as mãos e me deixou voar Se arrependeu Quem já aprendeu a cantar Canta comigo Canta comigo Canta, canta Você me deu Bebi nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Para que pode chorar Pode chorar Você me deu Bebi nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Bebi nas mãos e me deixou voar E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo Um e a outra Só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Longe serias Meu sorriso é passageiro E é aqui que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteira Só preciso de você E você E você E você E você E eu E eu Tento ao tempo passar Tento me despeçar Olhar no celular Metade do meu coração, só quer te ver de novo E a outra, só existe você Não tem nenhum De novo, em mim só existe você Nessas horas, meu sorriso é a nossa gente A falta que me faz você E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro De você De você Decreto liberado pra Que foi abandonada Coitado do cara Olha, coitado do cara que largou Agora aguenta Coitado do cara que largou Eu já tô vendo, ela bebendo, ela descendo, ela quase sendo que nunca fez Tá lembrando que já teve ex, tá nem ligando, já passou a vez Reza, reza pra não se arrer Põe a mão pra cima e soltou, soltou Soltou o que não tem dia soltar Não tem problema se ela gostar Não tem problema se ela gostar Porque ninguém não conseguiu Eu disse quando ela começar a rachar na batida Já sei eu sou 그대로 Ai, ao pé, ao pé, ao pé Bendo, desceu o Bongo no chão na batida do caredão Pra batirar o paredão Cadê o gritinho das meninas, hein? Estegladinho do lobo Toma da Vertinil aqui com a gente Alô, Gustavo, toma toda da Vertinil, aê! Vida criou liberado pra ela Que foi abandonada Oh, coitado, cara Coitado do cara que lavou Agora aguenta ela E essa amiga dela Olha, coitado do cara Coitado do cara que lavou Já tô vendo ela, bebendo ela, dancendo ela, fazendo Agora é o Yus, quem tá lembrando que já teve esse Nani, tá nem ligando, já passou a vez Agora reza, reza pra não se... Segura baixão aí, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Soltou, solta Soltou o que não devia soltar E o problema é se ela gostar E o problema é se ela gostar Alô, Sergipe, joga a mão pra cima aí Joga a mão pra cima aí Joga a mão em cima e diz o que, o que Vai, safadão Vai, safadão Diz Vai, safadão Seja o senhor, eu vou pegar A vida é feita de escolhas e você escolheu se aventurar Criando em mim uma ferida que nem mesmo tempo é capaz de curar Errar uma vez é humano, mas duas ou três pra mim é exagero Você consegue transformar o meu sonho de amor Como é que é, como é que é, como é que é, como é que é Eu tô querendo amar alguém que ame como eu Galera do Sergipe é foda!